Fala galera do Versus, esse aqui é o Cookie Play, é um programa semanal em que eu falo todas as notícias do mundo competitivo pra vocês. Eu sou a Cherry Gumbs e essas são as novidades de hoje. No último dia 13 de dezembro, a organização 100 Thieves anunciou seu novo lineup de CSGO. O time vai ser Lucas, Henrique, FNX, KNG e Beach. O dono da 100 Thieves, Nate Shot, disse em vídeo sobre dar uma segunda chance aos brasileiros que já atuaram pela SK Gaming e Immortals. A equipe já começou a treinar pra 2018 e vai participar da Elite Major Boston, que vai acontecer nos dias 19 e 28 de janeiro, nos Estados Unidos, valendo a premiação de 1 milhão de dólares. No último dia 12, a CNB anunciou a contratação de três novos jogadores. Turtle, Baiano e Robô serão os novos reforços pra equipe de 2018. Turtle atuava na NTZ e terminou os dois splits de 2017 do CBLOL em quarto colocado. Baiano, que já foi vice-campeão pela Cade Stars e atuava pela Big Gods nos Estados Unidos em 2017, disse estar pronto pro próximo split e quer a liderança do time. Robô finalizou dizendo que seu objetivo é ser campeão. E pra finalizar as transferências, CNB anunciou a saída do suporte de Vistom e Gafone, que era o técnico, anunciou sua saída também pelo Twitter. Na semana passada, a empresa francesa Ares Esports anunciou o Ares Women's Circuit, que é um circuito feminino do CSGO. De acordo com a Ares, serão quatro torneios com 16 equipes e cada torneio vai ter premiação de 8 mil dólares. A final vai ser disputada no Qatar, com somente oito equipes e uma premiação de 20 mil dólares. As equipes brasileiras já podem ficar tranquilas porque vai ter uma vaga pro Brasil. E todas as informações das qualificatórias vão ser divulgadas no início de 2018. A Red Canis Corinthians anunciou a contratação de dois novos reforços sul-coreanos pra equipe, o Sky e o Winged, que vão atuar ao lado dos brasileiros Cabuloso e Soul Devour. Sky atuava como reserva de faker pela SKT1 e o Winged atuava pela Cid Entus e aqui no Brasil atuava pela Kate Starrs. A equipe também anunciou a saída de Mirage, que encerra sua passagem pelo Brasil. O torneio da Lenovo de CSGO, o Legion Challenge, chegou ao fim e a Timon foi a grande campeã invicta, vencendo todos os mapas do torneio. O campeonato teve uma premiação de 35 mil reais. Mesmo tendo esse desempenho de 100% de aproveitamento, a Timon não teve vida fácil não, decidindo partidos em overtimes e em viradas históricas. Com isso, a Timon mostrou ter um alto nível de CSGO brasileiro, podendo embarcar para os Estados Unidos para novas conquistas. Esse foi mais um Quick Play. Quer saber mais sobre as notícias? Entra no nosso site, vs.com.br. Aperta no sininho, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, é muito importante pra gente. Semana que vem eu tô de volta. Tchau! 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 Tchau!